E salve galeraca, beleza? Aqui é o Jesse para mais um vídeo aqui no canal. Bom, trago para vocês aqui uma solução para problemas de aplicativos ou configuração do sistema. O sistema em sido da Google, o Android, apresenta as falhas contínuas, falhas continuamente, assim como mostra nesse print que eu estou mostrando para vocês. Mas, bora lá direto ao ponto, não vou dialogar aqui muito, né? Então vai deixando seu like se eu ajudei vocês, beleza? Para crescer aqui esse canal, se inscrevendo aí também, beleza? Ativar o sininho, então vamos lá. Para a gente resolver esse maldito problema aí que tá aparecendo no Samsung de vocês aí, que é a maioria Samsung, né? Do A01 até o A03. Vocês vêm aí, vocês vão aí na Google Play de vocês, beleza? Eu vou facilitar para vocês, você vai aqui na logo aí da sua conta, né? Da Google Play. Você vem aqui gerenciar, tá vendo? Tá vendo aqui, apps e dispositivo, beleza? Agora vem aqui ó, gerenciar, agora vamos procurar por, tá aqui ó, já tá aqui ó, no meu B-Star, mas eu acho que de vocês aí no Samsung tá mais embaixo, né? Então, é isso que faz aí os seus aplicativos, configurações aí, né? Configurações aí, né? Você nem pode tá tá mexendo o celular direito, pra você ir com configurações, ele vai e volta, né? Não segura, até no app também de wi-fi, para ligar o wi-fi, isso aí, esse negócio aí, né? Então vou mostrar pra vocês como é que resolve. Você só clica aqui ó, nessa caixinha, beleza? E você vê nessa lixeira, e você desistala, beleza? Eu não vou desistalar, porque não tem esse problema no meu, mas você desistalando isso, vai voltar ao normal aí, e você não vai ter mais esse problema aí de aplicativos parou continuamente, né? E fecha o aplicativo, dá feedback, é, no Samsung aí, como eu falei, A01 até A03, aparece falha no sistema continuamente, né? em configurações daí do sistema Android, então você clica aqui em desinstalou, pronto, desinstalou aí o atualização, não vai voltar, beleza? Mas se você atualizar, se tiver uma atualização aí, do novo sistema da Google, com atualização de correções aí, de bugs, vocês façam isso, beleza? Então é isso, essa dica pra vocês aqui, se vocês gostaram, vai deixando esse like maroto aí, no começo do vídeo que eu pedi, né? E agora no finalzinho, eu peço mais uma vez, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, eu fico por aqui, um grande abraço, e comente aqui se deu sorte pra vocês, beleza? Então valeu, fui!